A gente fala agora, gente, de um evento que foi muito bacana ontem aqui em Três Lagoas. A terceira palestra do evento RCN em Ação bateu o recorde de público, viu? Com o tema envolvendo sonhos, metas e decisões estratégicas. O palestrante cativou o público, viu? A Tati Simão preparou uma reportagem pra gente falando como foi a terceira edição do RCN em Ação em Três Lagoas. Casa cheia, olhos bem atentos. Quase mil Três Lagoenses ficaram assim por uma hora e quarenta minutos. Fixados em cada palavra da palestra do coach e head em estratégia e inovação Carlos Júlio durante o último encontro do RCN em Ação neste ano, na noite desta quarta-feira. O gerente do SENAC, Três Lagoas, Ivan Murge, era uma dessas pessoas. Fantástica, né? A gente vive num mundo diferente, com pessoas diferentes. A gente quer pensar coisas novas e ao mesmo tempo a gente quer, de repente, pensar naquilo que nos trouxe até aqui. Ele trouxe uma série de fatos que nos faz pensar um pouco o que a gente pode fazer diferente, que é o sentido da inovação. É pensar o que eu faço hoje, aonde eu quero chegar, o que eu vou fazer diferente para poder alcançar esse resultado. A artesã, Kenia Farias, avaliou como excepcional o encontro. Pra mim, vou falar como artista, né? Pra mim foi muito importante, porque a gente consegue ter noção. Hoje eu consigo visualizar o que eu consigo produzir hoje e meus planos para amanhã dentro da arte. E por falar em estratégias, a psicóloga Gesiane fala sobre a proximidade do novo ano e a relação com a palestra. Excelente, maravilhosa. Essa questão da tomada de decisões está sempre presente na nossa vida, nos motiva diariamente. Ele falou muito, assim, quais são os nossos planos para 2023 e já estamos aí no final do ano, né? Achei excelente toda a reflexão. Sonho e a administração do tempo foi o fio que ditou a palestra. Segundo o próprio palestrante, deixar de sonhar é perder o sentido da vida, mas até para sonhar tem estratégia. O tempo é um elemento fundamental, porque a leniência, a procrastinação, deixa que amanhã eu resolvo, vai atrasando a nossa vida, vai atrasando os nossos negócios. Os nossos sonhos, na verdade, na vida empresarial, nos nossos negócios, são as metas da organização e da empresa. Se você não tem uma estratégia clara para chegar a essas metas, você nunca chegará. Mas é possível do sonho se tornar a meta e se tornar uma realidade? Não, é possível não. Eu acho que viver, não viver os seus sonhos é perder tempo, é perder vida, aí vida não se perde. O diretor-geral do Grupo RCN, doutor Rosário Congro Neto, se considera um grande sonhador. Mas destaca, não basta sonhar, é preciso muito trabalho. Não existe uma pessoa que mais sonhou em realizar do que eu. Eu acho que a gente tem que acreditar, perseguir, olhando para frente, as ideias que a gente concebe para chegar a um ponto satisfatório. E assim tem sido a minha trajetória, empresarialmente falando. Comecei aqui com a Rádio FM Concórdia, que hoje é a Band FM, depois agregamos um canal de televisão, depois mais três outras emissoras aqui, mais a Cultura, Parecida, Paranaíba. Já tinha a de Campo Grande, que tornou-se a CBN. Eu acho que toda essa imaginação criativa que a gente vai concebendo aqui na nossa cabeça, decorre de uma coisa, da vontade que a gente tem de vencer. O tema central da palestra envolvia sonhos, metas, estratégia, como administrar o tempo a favor de tudo isso. Esta foi a terceira palestra do ciclo RCN em ação 2022, realizado em Três Lagoas. É a última palestra do ano, mas para 2023 o cronograma já está em andamento. É o que já anuncia o diretor executivo do grupo RCN, Estevam Congro. O saldo é bastante positivo, esse ano foi bastante desafiador. Já há um tempo que nós queríamos trazer a Três Lagoas e toda a região o ciclo de palestras. Esse ano foi possível. O professor Carlos Júlio vai encerrar o ciclo 2022 com chave de ouro. Professor do ITA, presidente de grandes companhias, hoje vai compartilhar aqui o seu conhecimento com os translagoenses e não tenho dúvida que o público vai estar aqui bastante satisfeito. Já estamos elaborando o nosso plano 2023, também seguindo uma linha para trazer o conhecimento ao público corporativo, empresário local, e poder provocar essa busca do conhecimento permanente. Esse é o nosso objetivo, não só através dos veículos, trazer informação e entretenimento, mas também se relacionar com a comunidade e nada mais do que importante através da educação corporativa. O RCN em ação tem o propósito de levar informação, promover trocas e networking entre a comunidade e o maior grupo de comunicação de Mato Grosso do Sul. É por isso que teve tanto sucesso em seu primeiro ano em Três Lagoas. E, sobretudo, por contar com uma série de parceiros, como destaca a analista do SEBRAE, Patrícia Taiana. O SEBRAE trabalha com o ambiente de negócio, com o fomento de todo um ecossistema de empreendedorismo local em Três Lagoas. E esse movimento, essa palestra, ela fortalece essas conexões. Quem concorda é a administradora da Harmonização Brasil, Kellen Marão. O networking, esse relacionamento, ele é muito positivo, muito importante para a gente conhecer novos parceiros, para a gente expandir os nossos negócios. Simone Siqueira veio representando o parceiro 067 Vinhos. Muito orgulho de ter essa parceria, dessa química entre nós, a CIO e a 067. O Alan, que é um acionista da 067, ele costuma dizer que os dispostos se atraem, enquanto os opostos se distraem. Estamos aqui atraídos pelo mundo do vinho, com esse magnífico apoiador, que é a 067. A Marcela Santana pontua o papel da educação dentro de um evento como este. Esse é o terceiro evento que nós da Unigrã estamos participando. A gente é muito agradecido à RCN por essa oportunidade. E com certeza hoje a gente vai ter show, ainda mais para quem é interessado em cursos que envolvem gestão, empreendedorismo, cursos de administração. 2022 se despede do RCN em ação e já deixa aquele gostinho de saudade.